Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou o dia de vos trazer a segunda parte de um dos vídeos que vocês mais gostaram até hoje no canal, que é experimentando vestidos de baile de finalistas. E desta vez venho vos trazer a versão 2 com vestidos curtos. Desta vez encomendei 5 vestidos, 5 vestidos curtos, com estilos completamente diferentes e cores e padrões, tudo assim uma mistura para vocês terem mais opção de escolha, mas o site que eu escolhi desta vez não é o eBay, foi a Yons, que é um site chinês, não estou em erro, e portanto as coisas demoram um bocadinho mais a chegar. Mas eu honestamente não tive problema nenhum, as coisas chegaram super bem, não paguei taxas alfandecárias e encomendei 5 vestidos, portanto penso que vocês também estarão safos e que não terão que passar por essa situação. E agora sem mais demoras vamos então passar para os nossos vestidos, e o primeiro que eu tenho aqui é um vestido branco. Por acaso quando eu vi este vestido no site eu fiquei muito curiosa, porque eu achei-o lindo, e ele é realmente fantástico, a renda, não é bem uma renda, é assim um crochê, mas o crochê tem muito bom acabamento, a textura do vestido é muito interessante. Vestidos brancos dão-me assim uma pequena ansiedade, porque tenho sempre medo que se veja alguma coisa para além do forro, mas parece que este forro vai ser bastante opaco e que o vestido está realmente muito bem construído, portanto bora lá então experimentar para ver como é que ele fica vestido. Temos aqui então o nosso vestido branco, e eu estou completamente apaixonada, ele assenta-me muito muito bem, e apesar dele ter assim um tamanhinho mais modesto, ele como tem assim estas leves de transparência na zona dos braços, aqui mais abaixo, na zona da barriga, acho que acaba por ser um vestido muito moderno e ao mesmo tempo assim bem clássico, e eu estou a gostar imenso mesmo do fit, ele não é de todo transparente, o que me surpreende bastante pela positiva, e a sensação de ele estar no corpo vestido não me dá comichão, não me sinto desconfortável, pelo contrário, eu sinto-me super poderosa vestida com ele, portanto é sem dúvida um grande sim, portanto 0 a 5 totalmente um 5, este vestido merece um 5, tem todos os requisitos que eu procuraria num vestido de baile de finalistas, e é sem dúvida um showstopper, portanto está top, next! A minha segunda escolha foi um vestido com padrão, porque tal como na primeira parte eu também queria vos trazer estilos diferentes, e coisas que vocês pudessem escolher que fizessem parte daquilo que vocês andam à procura, e portanto este é o nosso segundo vestido, este vestido em particular parece ser assim um bocadinho mais longo do que o anterior, ele parece ser quase um midi dress, mas eu gosto muito do padrão, acho o padrão muito bonito, se bem que o acabamento, o tecido em si, eu achei que seria um bocadinho diferente, eu queria ter assim um tecido mais delicado e mais luxuoso, e na verdade ele é bem transparente, portanto vamos experimentar para ver como é que corre. A primeira coisa que eu tenho que dizer acerca deste vestido é que eu estava completamente errada a nível do material, o material é muito confortável mesmo, e não é nada transparente. Apesar de eu adorar o contraste das flores com o fundo mais escuro, seria um vestido que eu provavelmente utilizaria se fosse convidado de um casamento, ou para ir jantar fora assim com o Tomás a um sítio mais fancy, mas honestamente não seria um vestido que eu escolheria para uma bode finalista, já acho que é assim demasiado casual para a coisa, ele parecia bem mais fancy no site mais uma vez, e foi por isso que eu encomendei, mas sem dúvida que é um vestido que eu me vejo totalmente a utilizar, e pela qualidade e todas essas características que eu já mencionei, eu vou dar um 4,5 de 5, e não dou um 5 tal como dei ao branco, simplesmente porque eu não utilizaria no bode finalistas, e o propósito deste vídeo é falar sobre o bode finalista, portanto é um vestido que eu super aconselho, se não há para guardar algo semelhante, mas para o bode finalista eu acho que seria um bocadinho aquém, acho que merece um toque mais especial. A terceira opção é um vestido preto, que eu achei muito giro, porque apesar de ser muito simples, tem um corte assim diferente, ou seja, ele fica assim fora dos ombros, e o tecido parece ser muito fixe, parece ser assim dentro do género daquele vermelho comprido que eu encomendei da última vez, esse tecido surpreendeu-me bastante pela positiva, portanto espero que este também o faça, e o elástico que vem aqui na zona dos ombros parece ser bastante resistente, e portanto não deve ser um vestido muito desconfortável para utilizar durante toda a noite. Estou sem dúvida com expectativas altas para este LBD, portanto vamos lá ver como é que fica. Já tenho no LBD vestido, se bem que eu estou assim com um mix feelings relativamente a este vestido, eu gosto do corte, mas por outro lado não gosto, ele aqui na zona da cintura fica assim mais largueirão, e depois o elástico aqui na zona do peito aperta demais, na minha opinião, tanto que aqui o braço fica gigantesco, parece que vocês estão presos, e que tem aqui qualquer coisa que vos está a impedir de fazer movimento, você entende? Mas isso sou eu um bocado que... não sei, eu tenho uma opinião sempre muito estranha acerca de coisas que ficam presas nos ombros, porque eu sinto-me sempre super desconfortável, e sinto que se levantar os braços parece que estou vestida assim num vestido de criança, portanto não sei, tenho assim uma opinião assim meio semi-semi acerca deste vestido. Se era algo que eu utilizava para uma balde finalistas? Não, não utilizava este vestido para uma balde finalistas, acho tudo demasiado simples, acho que o material apesar de ser muito simpático, depois há aqui outras coisas como a questão dos braços e a questão da cintura, que não lhe dão um ar assim tão fancy, para um dia tão importante e tão especial. Honestamente eu até utilizaria mais este vestido para o meu dia-a-dia, nem tanto para um casamento, nem para algo assim mais importante, utilizaria mesmo mais no dia-a-dia, se bem que esta questão dos ombros é algo que me incomoda, e por todas essas características eu acho que lhe daria um 3,5 de 5, vale? Porque ele não tem um mal de sítio, simplesmente o corta, acho que não funciona, e deixa assim os braços muito, muito desconfortáveis. A penúdia na escolha é vermelha, porque eu amei este vestido, eu lembro-me que achei que o material e até mesmo o corte era um pouco semelhante ao branco, se bem que existe aqui uma diferença na parte do corte do vestido, este é assim mais abaulado, é assim uma saia em A, enquanto que o branquinho é todo justo, mas eu achei-o tão lindo que eu pensei em mim mesmo, não, eu vou ter que encomendar, apesar de ser assim dentro das mesmas vibes que o branco, eu achei que seria um vestido, não iria desiludir, e realmente a qualidade é tão boa quanto o branco. Nota-se que os crochês deles têm boa qualidade, e portanto eu fiquei muito contente de eles virem exatamente como eles estavam na imagem, por isso bora lá ver se este vermelho também não desilude, e se nós vamos ficar tão rendidos ou mais do que os outros vestidos. Não posso levantar muitos braços. O nosso vermelho fogoso está colocado e ele é muito bonito, mais uma vez é assim bem dentro do género do branco, se bem que este crochê é mais desconfortável, eu sinto assim uma leve coichão do ter em cima da minha pele, honestamente, principalmente aqui na parte dos braços, acho que ele é mais justo, e portanto não é tão confortável como o branco. Apesar de tudo, eu gosto muito de vestido, adoro o tom do vermelho, mas a minha classificação final para ele tinha que ser um 4 de 5. Primeiro porque eu honestamente acho que ele é um pouco curto demais, eu sou baixinha, eu tenho 1,55m, e para pessoas que são um pouco mais altas do que eu, basta ter 1,65m, já faz uma grande diferença, e provavelmente vocês ficarem com o vestido ainda mais curto, ficarem por aqui, eu acho que não é muito elegante para o lado feministas, portanto eu honestamente teria assim mixed feelings relativamente se iria escolher um vestido tão curto ou não, mas se vocês são esse tipo de pessoa, go for it, eu acho que é um vestido muito bonito, mas lá está, tendo em conta que tive que fazer alterações e que não me iria sentir totalmente confortável com este comprimento de vestido, para mim fica um 4. O último vestido é bem diferente daquilo que eu estava à espera, eu até tive que ir ver qual é que era este vestido em concreto que eu tinha encomendado, porque a imagem dele é completamente oposta ao que é, o vestido em si, ele até parece assim um vestido mais de praia do que propriamente para uma festa. O mais engraçado é que eles colocam uma fotografia completamente diferente, que é assim a primeira fotografia que aparece, e depois se vocês andarem com as fotografias para o lado que eu não fiz até ao fim, encontram o modelito original que vem mesmo na vossa encomenda. E portanto eu estou sim com uma expectativa bastante baixa para este vestido, não sei se eu vou gostar, se querem me ver com o vestido, porque ele é assim meio bordado e com algumas miçangas, mas não tem mesmo nada a ver com aquilo que eu estava à espera, portanto vamos lá ver se ele se safa. Podemos só parar um segundo para apreciar este vestido, eu juro-vos, eu estava totalmente errada relativamente a ele, eu até vou tirar as minhas argolas, porque eu quero mesmo que vocês vejam a beleza deste vestido sem nada, porque eu acho que este vestido é tudo. Como eu vos estava a dizer, eu acho que é um vestido que é tudo mesmo, porque é uma coisa assim super diferente do que eu já alguma vez vi, apesar de ter aqueles primeiros pensamentos errados acerca dele, mas ele tem montes de brilho, tem lantejolas, tem padrão, tem uma coisa aqui diferente que eu raramente vejo num vestido e eu totalmente utilizaria este tipo de vestido para o baile de finalistas. É uma coisa que é um pouco mais clássica, que não é para todos os gostos, mas eu acho que é uma peça que sem dúvida se adequa bastante. É aquele vestido que eu acho que vou guardar no meu armário e vou utilizar sem dúvida, apesar de não ter baile de finalistas e já não ter gaudas de faculdade e essas coisas todas. É um vestido que eu me vejo, por exemplo, como convidado num casamento a ir, ou até mesmo para um jantar mais especial com o Tomás, era algo que eu totalmente utilizaria, porque acho que o preto dá aqui também uma sobriedade para que não seja uma coisa too much para um jantar romântico, uma coisa assim um bocadinho mais formal. Portanto, na minha opinião, este vestido é um 5 de 5, tal como o branco. Sério, estou muito surpreendida, estou muito contente deste vestido de me ter surpreendido tanto, porque era algo que eu realmente não iria escolher se tivesse visto a imagem dele num site, porque não iria gostar. E pronto, meus amores, esta foi a parte 2 de experimentar vestidos para o baile de finalistas. Quem comende é online, espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido tudo por todos vós. Como sempre, eu vou deixar os links aqui na descrição ou abaixo e é claro, se vocês gostam deste tipo de conteúdos aqui no canal, continuem a apoiar, deixando um grande gosto. E é claro, deixem nos comentários abaixo qual é que é o próximo vídeo deste ano que vocês querem que eu faça, qual tipo de vestidos ou tipo de macacões ou roupa em geral que vocês gostariam que eu encomendasse para experimentar aqui para vocês. E é claro, subscrevam ao canal para não perderem nenhum destes conteúdos por aqui, que eu sei que vocês adoram. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super iluminado e é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Tchau!